Gente, acabei de receber aqui em casa uma caixa enorme, 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 que eu vou abrir junto com vocês, porque eu tô super, assim, tensa de feliz, porque tem o nome da Raiz Anicasso aqui, nome da Raiz, gente. Bora abrir comigo, gente, não tem isso não, vamos rasgar, porque eu quero ver isso logo. Nossa, olha como tá embalado. Gente, olha que linda, essa caixa toda preta, escrita aqui fora, isso muda tudo. Aí, na hora de abrir, tem esse cadeado com senha, e não dá pra ver o que tem aqui dentro. Oi, Eva, não esperava me ver por aqui, né? Vem, você não deve estar entendendo muita coisa, né? Primeiro você recebe uma caixa dizendo, isso muda tudo. E depois, se depara comigo aqui. Mas calma, calma, tudo ao seu tempo, porque paciência é o fator chave dessa experiência. Você foi uma das selecionadas pra participar desse teste incrível, e dentro de alguns dias vai receber um código que abre esse press kit misterioso, diferentão. Sabe quando você tá, assim, meio boba, assim, que eu tô tão feliz de ter sido selecionada pela Raiz pra viver essa experiência que eu não sei o que que é, agora é dormir na pia de curiosidade, até chegar essa senha, pra eu saber mais detalhes dessa aventura aqui. Obrigada. E agora, não vou largar essa caixa mais não, gente. Pelo amor de Deus, até chegar essa senha, gente, será o que que é isso? Me conta aqui, o que que você acha que é? Mas se tem raio no meio, com certeza é coisa boa, gente. Pelo amor de Deus, o tanto que cheira. O que você gosta de cheiro? Meu Deus! Então, gente, tem que pedir ajuda dos universitários aqui. Tem esse papel bolha. E tcharam! Tudo cagado, tem correio, né? Você sabe como que é o correio, ó. Foi pro fundo. Mas está aqui, gente. Então, gente, ó. Pelo que eu tô vendo, é um shampoo e um condicionador. E, né? Foi pro fundo, assim. Parece que isso aqui é uma agenda, uma caneta. E tem umas ledzinhas aqui que ela acende muito linda. Então, é um condicionador, um shampoo. Isso aqui é tipo uma agendinha que a gente vai fazer algumas anotações com essa caneta linda. Eu tô apaixonada com tudo isso, com essas cores e tudo mais. Então, gente, o que que vai acontecer? Spoiler alert. Esse é um produto de beleza reinventado, de uma marca secreta, que ainda não foi lançado. E você vai ser uma das primeiras pessoas a testar. A partir de hoje, eu vou usar e testar esses produtos. Lembrando que essa embalagem aqui é falsa. A gente tem um lacre aqui que não pode ser rompido, ó. Só vai ser rompido depois pra gente descobrir de qual marca que é. Então, pelo que eu entendi aqui, gente, o importante é a minha avaliação, as minhas considerações sobre os produtos, sem saber da marca. Tipo um The Voice, as cegas, sabe? Só depois que a gente vai tirar esse lacre e saber que marca. Pensa se eu tô amando essa história. Claro que eu tô, gente. Eu tô, tipo, apaixonada com essa ideia. E daqui a pouco eu vou postar lá no feed a foto disso aqui e vocês vão me contar. Qual marca que deve ser esse produto misterioso, gente? Ah, eu tenho uma coisa pra falar no próximo. Quero falar sobre esse shampoo. Gente, eu nunca vi, nesses anos de canal, um shampoo com cheiro desse. Sabe? É diferente de tudo que eu já usei. Maravilhoso, gente. Meu quarto tem sempre que esperar as cenas dos próximos stories que eu vou começar a usar e já vou dar spoiler aqui no stories, tá? Que eu vou falar pra vocês. E não esquece de ir lá no feed. Quando eu postar a foto deles, vocês irem lá chutar qual marca que é. Porque a marca é misteriosa, mas ela existe.